O meu amor Viu logo em casamento Em sua cabeça Queria juizinho E cada vez que armava Um pé de vento Tinha logo que dar-lhe o avizinho Se te portas mal Vai haver terror Se te portas mal Tu vais sentir dor Se te portas mal Ai por favor Vou ter que pesar E tu vais levar Pancadinhas de amor Eu quero uma mala chique Eu quero uma mala chique Eu quero uma mala chique Como vi lá na boutique Eu quero uma mala chique Eu quero uma mala chique Eu quero uma mala chique Como vi lá na boutique Continua chamando-me assim, bebê Continua a ter-me pra ti, bebê Não aceitas nem queres aceitar Que já sou uma mulher Continua chamando-me assim, bebê Continua a ter-me pra ti, bebê Não aceitas nem queres aceitar Que pudesse crescer Por isso sai Sai da minha vida Sai, vai, não quero sofrer Sai, que eu morro de ciúme Ai desse perfume Da outra mulher Sai, que eu morro de ciúme Por isso sai Sai da minha vida Vai, não te quero ver Sai, sem nenhum queixume E levou perfume da outra mulher E levou perfume da outra mulher Por isso sai Louca, por crer-te junto a mim Doida, pra ficar perto de ti Quente, penso com o coração Só tô a molhar o furacão Louca, por crer-te junto a mim Doida, pra ficar perto de ti Quente, penso com o coração Só tô a molhar o furacão